Boa tarde, pessoal. Ou, sei lá, bom dia, boa tarde, noite, não sei. Sou eu, Kai, né? Aqui, mais um vídeo do canal Taro da Vida. O vídeo de hoje é uma oficina de criação de personagens, que na prática também é uma oficina de reflexão sobre sociedade, pessoas, personalidades, encadeamentos sociais, enfim, teia social, teias psicológicas, teias gerais. Mas é criação de personagem porque serve como reflexão e como ponto de partida para cenários ou para, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com pessoas e quando você cria um personagem, você cria uma pessoa. A reflexão de agora foi que eu tive, enfim, eu vivo vendo informações, eu sou uma pessoa razoavelmente bem informada, porque eu gosto de estar inteirado sobre as coisas que acontecem ao redor, mesmo que não necessariamente eu possa fazer alguma coisa a respeito. E a OCP de hoje é exatamente como eu planejei no título, é o paradoxo da responsabilidade. O que significa responsabilidade, né? Eu gosto de pensar nas coisas de maneira bem ampla. Por exemplo, quando eu chego num assunto ou num tema, eu expando ele para ver quais as conexões que ele tem e quais as coisas que o sustentam. Quando eu penso em responsabilidade, eu penso em coisas existenciais também e pontos de partida mais pé no chão e sociais, ou humanos no caso. Quando eu penso, por exemplo, qual a minha responsabilidade, qual a minha influência, qual a minha potência de ação sobre coisas como um planeta. Marte, por exemplo. O que acontece em Marte? O que acontece em Vênus? Ou em uma outra estrela que não é o Sol? Ou em outros planetas com nomes estranhos de outros sistemas solares? Ou em outra galáxia? Ou mesmo partículas? Não precisa ser uma galáxia, pode ser um pedaço de pedra, um meteorito. Pode ser uma partícula chamada oxigênio? Ou uma partícula chamada, partícula não, uma molécula, né? Ou um átomo chamado hidrogênio? Qual a minha responsabilidade para com o meio? Para com a luz? Para com a sombra? E eu me sinto bem assim, tipo, aquela que eu quiser ter. Ou aquela que eu criar como verdade. Ou aquela que eu dizer de maneira ilusionada, ou não, não sei. Que aquilo é responsabilidade minha. Isso no sentido imaterial, no sentido existencial, mas não consciente, no caso. E aí eu penso na sociedade. Qual a minha responsabilidade para com uma árvore que eu não conheço? Qual a minha responsabilidade para com um vulcão? Ou para com uma pedra? No país, aqui mesmo no país, no planeta, né? Localizado num conjunto de coisas que eu posso ter ou não. O ato de agir sobre. Qualquer coisa que esteja na circunferência do planeta, assim, no solo, né? Sob o solo. Teoricamente, eu posso afetar, eu posso interagir. Eu posso viajar até a China, ou até a Índia, ou até a Europa, ou África, ou Oceania. Para isso eu tenho que fazer um planejamento, lógico. E afetar o ambiente que eu tiver uma, sei lá, uma pulsão moral. E me responsabilizar por ele. Isso é um campo bem bizarro. Eu sei que está estranho. Mas é mais para pensar e abrir a cabeça, assim, para essas coisas. Aí, quando, por exemplo, você tem... Aí entra num campo mais direto, né? Qual o meu poder de ação sobre... Individualmente falando. Sobre a Mata Atlântica, sobre a Amazônia. E... Qual o meu poder de ação sobre o presente, né? Para manter essa floresta, ou essas florestas, ou o meio ambiente, de maneira não degradada. Ou como eu posso agir de maneira responsável e de maneira ativa, para que aquilo se torne meio que o reflexo do que eu desejo. Ou a minha imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança moral, no caso. Quando eu penso no passado, ou qual a minha responsabilidade sobre a Revolução Francesa, ou qual a minha responsabilidade sobre a colonização do Brasil, sobre a extração do pau Brasil, ou de outras árvores, sobre o desmatamento em geral, sobre a destruição do ecossistema. Ou sobre a escravidão, ou sobre a escravidão indígena, ou negra, ou sobre todas essas coisas que tem no passado. Sobre as revoltas, sobre as guerras, sobre a fome. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu sou efeito desse contexto. Então, esse contexto é responsável pelo meu presente. E eu sou responsável pelo meu presente imediato, pelo meu futuro. Porém, ao mesmo tempo que eu sou responsável por ele, eu sou uma unidade, uma identidade e uma individualidade. Eu posso escolher ser responsável, ou posso escolher deixar as coisas acontecerem, fluírem. Por exemplo, eu sou responsável pelas minhas ações. As minhas ações, eu direciono elas. Se elas afetarem o meio de maneira inadequada, eu sou punido pelos controles naturais. Se eu tentar pular de um prédio, o controle natural vai falar que eu morro, assim, o impacto da gravidade do chão. Se eu tenho impacto social, tipo, ações sociais e não naturais. Tipo, ações naturais é se eu me machucar, se eu exercer... Essas coisas que eu sei que eu vou ter afetos biológicos, afecções biológicas, consequências biológicas. Se tiver afecções sociais, tipo, socar alguém, socar um policial, ou agredir alguma pessoa que faça par de um bando, eu vou ser imputado e ser, enfim, limado. E talvez mesmo regrado, né? De maneira agressiva ou não, de maneira violenta ou não, contra o meu corpo ou contra as minhas condutas. E eu vou ser guiado pelo contexto social. Num contexto onde temos inúmeros grupos e inúmeros poderes fluindo com atritos diversos, são fluxos, inúmeros fluxos. Pense em infinitos fluxos. Onde tem um cara que tem um poder sobre a terra, ele aceita que ele tem esse poder sobre a terra, ele vai lá e destrói toda a floresta e planta soja. Isso legalmente é aceito. Eu poderia juntar um grupo, por exemplo, mil pessoas, que não gostam disso, e vão lá e matam o cara. Porque o cara está fazendo uma coisa que eu não considero correta. Ou eu poderia processar o cara legalmente. Ou eu poderia eleger um parlamentar para defender os meus direitos e os meus contextos morais, para que ele lutasse ou legalizasse essa grilagem. A gente sempre faz pelo lado da paz, né? Pelo menos no contemporâneo. Antigamente, a responsabilidade era tomada mais com a força das mãos, tomada mais com as ações diretas. Ou seja, você exercia a sua pulsão de existência, o seu corpo, você usava o seu corpo para materializar a realidade, o que você considerava certo. Então, a tomada de responsabilidade era, nesse sentido, uma tomada mais sincera. Hoje em dia, a gente tem muito de representação, né? A representação nada mais é do que a gente terceirizar a nossa responsabilidade e a nossa moral para alguém que tome a decisão para a gente. A gente mantém um nicho de comportamento controlado, do que a nossa vivência, seguindo as regras coletivas. Por exemplo, ter preço nos alimentos, ter preço sobre a água, cortar as árvores que a gente quiser, se as árvores forem da nossa posse. Se elas não forem da nossa posse, a gente fala quais podem ou não ser cortadas. Ou, em outras coisas, há uma complexidade abissal. É uma complexidade inumana, a relação social. Mas, enfim, temos o livro de regras, temos o tecido social, a moral que rege aqui e ali. E o paradoxo da responsabilidade, para voltar para o tema, nada mais é do que a nossa responsabilidade individual indo, uma vontade individual, indo contra uma vontade individual também, de um outro. Por exemplo, o cara que quer explorar a Amazônia, que quer matar a Índia, que quer grilar a terra, que está dentro de um sistema comercial ali, corrompido, que é a sociedade, a sociedade é corrompida, e ele está sendo abraçado por a sua corrupção que está sendo aceita na sociedade, antes de que ele fazer isso obtém lucros, ele fazer isso obtém benefícios, ele fazer isso, ele consegue ter o seu sistema moral provado na materialidade. O nosso sistema moral, daqueles que defendem o oposto dele, não está sendo provado na materialidade. Ou seja, a vantagem social está para com a pessoa que está exercendo a sua vontade e a vontade está sendo realizada. A nossa vontade não está sendo. O paradoxo da responsabilidade é de quem é a responsabilidade. Se o berço social permite que o cara faça, ele não é responsável, porque ele está sendo um aval, ele tem a liberdade de fazer isso natural e a liberdade social de fazer isso. A sociedade está gerindo para o lado dele, para o lado de extrativismo, para o lado mercantil, para o lado político, para o lado capitalista. por mais que eu esteja moralmente falando contrário a ele, eu estou errado. Porque ele está com o poder, ele está com a voz. E a voz é a coletividade. A coletividade é a representação. A coletividade é aquilo que é aceito. Entendeu? Não é aceito matar uma pessoa porque você foi preso, mas se você for branco, rico, você pode matar pessoas. Então isso aí é a regra social. Então a responsabilidade da pessoa é dissolvida e ela matar a pessoa ou ela exercer essa liberdade e materializar a realidade do jeito que ela quer materializar é aceito. Naturalmente é aceito socialmente por causa de um cabo de guerra, de um cabo de forças onde as ações dessa pessoa específico condizem com as regras. E as regras, elas são elásticas. E as regras, elas são logicamente arbitrárias e criadas. Mas enfim, tudo isso para dizer porque é paradoxal. O certo e o errado sempre são paradoxais e a conduta moral é paradoxal e a responsabilidade é paradoxal e por isso que é o título do negócio. Eu posso ser contrário, eu posso ter uma grande força, um grande fluxo contrário e entrar em atrito com esse cara que está exercendo a liberdade de existência dele. E eu posso fazer aquilo que eu defendo como lei e agredi-lo ou aniquilar a liberdade dele de fazer o que ele está fazendo. Só que ele está respaldado pela circunstancialidade e pelo Estado. Então, ele está em um campo muito cinzento. E eu também estou em um campo muito cinzento. É como se ninguém conseguisse sair desse campo cinzento. Onde a responsabilidade individual e coletiva sempre é uma escolha bizarra no meio ambiente e no meio social. O que eu estou querendo dizer, eu sei que é bizarro essas reflexões de brainstorm, de falar por falar. E essa é uma dessas. O que eu estou querendo dizer é que do mesmo modo que eu não posso me sentir responsável pelo passado e não posso me sentir responsável por aquilo que eu não posso tocar, que está muito distante como outro planeta ou como outras coisas, eu tenho um poder individual muito mínimo que é o meu fluxo individual de controle sobre a realidade. Eu tenho que convencer as pessoas paulatinamente e doutriná-las no sentido leve, doutriná-las no sentido de ensiná-las os melhores comportamentos e as melhores perspectivas humanas. Que seria, por exemplo, cético. Não desmatar. Não ter preconceito. Ou não prezar o lucro acima do bem-estar do meio ambiente ou da sociedade. Não matar os indígenas. Não escravizar ninguém. Essas coisas. Eu tenho que ensinar as pessoas. No berço tênue social essas coisas são vigentes. Digamos, o ideal moral. O ideal moral é isso. É o ideal humano, humanitário. Ninguém deve morrer de fome. E na prática, por que não dá certo? Porque a responsabilidade social é paradoxal. E o indivíduo exercendo o seu egoísmo é equivalente no sentido natural que o outro indivíduo exercendo o seu egoísmo. O indivíduo exercendo a sua moral é equivalente ao outro indivíduo exercendo a sua moral. Eu tenho uma moral de... Digamos, né? Mais harmônica. Que ela é rechaçada pela moral gananciosa do outro de querer fazer isso. E eu não posso impedir que ele faça isso. E ele não pode me impedir que eu faça e tenha a moral que eu tenho. Então eu tenho que entrar num acordo. E aí vai entrar nesses contratos sociais, filosóficos, antigos, que a gente já tem em vários teóricos. Esses acordos, eles nunca funcionam. eles funcionam e não funcionam ao mesmo tempo. Por isso que também é paradoxo. Porque nossa, cara, é tão difícil você pegar usar o seu poder individual e coletivo também e agregar pessoas que pensam igual para materializar a realidade. E você terceiriza esse controle para alguém que é responsável, como eu falei, tutela o esquema democrático. De você dar os guias legais e os guias por um representante específico que deva em tese cumprir e respeitar a vontade coletiva. Ele representa a vontade coletiva. E a vontade coletiva também é respaldada no indivíduo. Então ele pode escolher se o coletivo é o interesse individual de grupos ou de indivíduos ou se o coletivo é o interesse do coletivo. E qual é o interesse real do coletivo? O interesse do coletivo é difuso. O interesse do coletivo é sempre caótico. É muito caótico. Quando a gente consegue afunilar o interesse do coletivo com representantes que de fato têm uma moral já direcionada não corrompida tem resultados. os resultados são por exemplo legislação regra na sociedade onde as pessoas não predam onde tem regulamentação na hora de você fazer comércio ou de você onde a criminalidade no sentido de as leis serem sólidas e a cumprimento delas serem coerentes com o futuro de dignidade humana. eu tô bem bom a ideia inicial de falar disso era pensar em como eu como indivíduo sou impotente no sentido de que a minha moral ela não não tem poder individualmente falando e ela é asfixiada por outros fluxos como eu posso agregar fluxos semelhantes de amigos de pessoas que concordam com esse tipo de coisa e escolher representantes no caso se for um sistema democrático ou se não for um sistema democrático que é por isso que eu sou anarquista não ter representação e ter uma coletivização sem hierarquias onde a vontade do coletivo é exercida coletivamente e não por ponto de fuga porque o ponto de fuga ele tem a pressão do todo e o todo é uma massa de vontades e o todo é uma massa de pulsões e se você tiver um ponto de fuga afunilado como uma pirâmide vai entrar no paradoxo da representação vai entrar no paradoxo da enfim da responsabilidade porque o cara não vai ser responsável ele vai ser responsável por tudo ao mesmo tempo se ele é responsável por tudo ao mesmo tempo ele não é responsável por nada então o representante não é culpado em certo sentido porque ele tem uma gama de diversidades de vontades e de ideais e de morais tão difusa e tão complexa que ele não pode dar conta é impossível ele dar conta então por isso que o anarquismo seria tirar a ponta e todo mundo exercer individualmente e coletivamente a regulamentação das ações sem ter representação porque a representação por definição não pode dar conta do representado e por isso que corrompe e por isso que acaba tendo parcelas e por isso que representa errado ou não consegue nem representar então a representação não é representativa e a democracia não é democracia por natureza você pode ter um bom líder um bom político e a ideia é essa criar boas pessoas mas mesmo assim essas boas pessoas criadas elas não vão estar refletindo a democracia elas vão estar refletindo a sua própria índole e a sua próprio caráter então não é a democracia de fato é uma autarquia alocada no indivíduo e essa essa pegada de fazer o paradoxo da representatividade e o paradoxo da responsabilização dá nisso também porque o indivíduo ele é responsável só por si mesmo e só pelas suas ações mesmo que ele represente alguém e as ações dele são delimitadas e guiadas pela coletividade até certo ponto e ele pode sim se moldar de acordo com interesses específicos com interesses de ganância de interesses de fluxos financeiros diversos de fluxo de terra de fluxo de poder e isso que acontece e é uma corrupção normal da maturação na sociedade ela nem é culpa do indivíduo o indivíduo é constituído por essas pulsões por esses desejos por essas afecções que compõem ele como indivíduo e são respaldadas tanto pelo fato da coletividade o formar ele ser formado no berço da teia social quanto pelo fato de ele exercer como ponto final como energia em dispersão as vontades que a sociedade o ensinou a ter os desejos que a sociedade o ensinou a ter então é todo esse caos de inúmeros fluxos onde o representante não representa e onde o paradoxo da representação e o paradoxo da responsabilidade se tornam dispersos e aquele cara que é corrupto que é o cara que vai e dá liberdade para outros indivíduos também assumirem a sua própria ganância a sua própria responsabilidade a sua própria ação sobre o meio e destruir o meio ou agredir o meio no sentido de não destruição destruição no sentido humano mas de modificar o meio no sentido natural e transformar o meio de acordo com o espelho da sua alma ou seja de acordo com o semelhante a si mesmo com o semelhante aos seus desejos é natural e é socialmente válido e é implicado pela sociedade porque a sociedade é isso a sociedade é a interação de sobrevivência é a interação de modificação é uma pulsão de transformação e tudo isso todo esse debate de longos 20 minutos que eu quero dizer é o quanto isso é complicado e é o quanto eu tenho dó tanto da coletividade quanto da individualidade e por isso que eu tento até entender e não perdoar porque não dá perdoar mas compreender a complexidade das ações seja do madeireiro seja do grileiro seja do cara que faz ali a N coisas no meio ambiente ou N coisas exclusas na sociedade ou mesmo o político corrupto e o porquê que ele é corrupto como a cadeia de ações a cadeia de eventos que levou ele a ser não adequado ao ideal moral quem está falando com o ideal tem um ideal moral que está meio que além da nossa materialidade de prática da moral e o quanto isso é bizarro e essa é uma daquelas OCPs que extrapolam um pouco porque quando eu penso nessas coisas eu saio do eixo entendeu e não tem uma resposta e sempre é uma indagação sempre é um processo mas a conclusão que eu cheguei parcial aqui é de que a democracia é uma ilusão e a representação corrupta ou não é uma consequência da sociedade da sociedade em macro não da sociedade em micro não é porque você como indivíduo moral tem um ideal de moral que você defenda mas porque a sociedade em macro no conjunto das morais a moral vigente é a moral que está transformando a realidade é a moral vigente é a moral que está despontando em responsabilidades individuais ou de grupos específicos que exercem o seu desejo em transformar o meio ambiente e eles não são contidos se eles não são contidos tanto pela força de mecanismos específicos dentro da sociedade que permitem eles não serem contidos quanto pelo fato de que a gente não tem uma determinação uma solidez e uma espécie de realidade moral ou realidade de conduta que dê conta de ser em última instância o certo em última instância aquilo que deve ser ou seja aquilo que deve se sedimentar e se consolidar como o caminho e exatamente por não conseguir se consolidar o caminho que se consolida é o caminho do desejo movido por segmentos de grupos ou por segmentos de interesses que são esses fluxos caóticos quando o fluxo toma uma forma mais homogênea ele toma resultados mais homogêneos e os resultados que estamos tendo aqui são resultados anárquicos então a realidade social é uma realidade revestida de democracia revestida de estado de direito mas que na prática e na realização dela e efetivação dela ela é anárquica e ela é de interesses de grupo de interesses individuais e de guerra e de sobrevivência e de predação e de destruição e de aniquilamento e isso é a natureza da sociedade exercendo a sua própria natureza e os indivíduos exercendo a sua própria natureza ao agirem e ao serem eles mesmos eu acho que ninguém chegou até aqui no vídeo porque esse vídeo tem um imbecil assim de fluxo de raciocínio mas se alguém chegou eu espero que tenha entendido o quanto nós somos assim como as moléculas assim como o meio ambiente uma catástrofe natural seja como sociedade seja como indivíduo seja como interconexão dessas duas coisas natureza e pulsão de guia moral pulsão regrada ou enfim organização humana da sociedade essa é a ideia tudo isso para dizer que existe um paradoxo na representação e um paradoxo na responsabilidade e que é livre esses fluxos e contra fluxos fluxos de ética fluxos de contenção ou de regramento ou de conduta enfim que é a lei né para evitar ou para permitir que indivíduos ou coletividades exerçam as suas pulsões e seus desejos dos quais eles foram em primeira instância condicionados e educados pelo passado e o passado deu vazão para o presente que é o resultado eles são resultados do processo e por isso que eu não vejo eles como culpados e como monstros embora eu fale isso às vezes em si mas sim como vítimas da existência e a gente também é vítima da existência na nossa pregação de ideal ideal como eu falei utópico daquilo que deveria ser e que não é e que a gente tenta fazer ser e que tenta fazer acontecer e essa é na história humana sempre foi isso e aparentemente sempre vai ser esse caos de vontades de imperatismo de desejos de impérios de quedas e ascensões de bom e ruim de momentos diversos do fluxo de poder do fluxo de interação de N tipos de sociedade de N tipos de enfim de todas as coisas que aconteceram na história nossa esse vídeo foi bem bizarro mas ele entra para aqueles tenho vários assim dos OCPs mas é para você entender o quanto ou entender ou não tentar entender ou só refletir sobre o quanto as coisas são e daí enfim criar a sua própria filosofia de vida e viver enquanto você pode viver e morrer enquanto você pode morrer ou alguma coisa assim não sei mas obrigado por me ouvirem pessoas e até breve e desculpa mesmo pela pela grande brainstorm bizarro ou não enfim aconteceu faz parte talvez ninguém ouça isso aqui mas é isso aí falou vamos 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 Amém.